Pra Catherine Spinks Tudo igual Domingo tem Maguila, hein? No próximo domingo tem Maguila Vai pegar Mike Jameson Dos Estados Unidos a partir de quarta-feira Os ingressos à venda aqui no Ibirapuera E também no ginásio do Corinthians Olha a Paula Mais dois Brasil, vai a 14 a Unimep E a 33, Tonya Edwards vai entrar no time Da Universidade de Tennessee Que roubada de bola da Paula Pra Vânia, bem Vânia, bem Vânia Só pra falta 16 Unimep 12 TNC Faltando 14 minutos e 1 segundo E tá um jogão, viu Jota? Tá um grande jogo, realmente Edivar O jogo tá bem, tá bom o jogo Tá bem a equipe brasileira, Edivar Realmente a equipe do Unimep está até surpreendendo Tá jogando um basquetebol excepcional Eu tinha uma certa preocupação Nesses 5 primeiros minutos A Unimep sentisse o peso do jogo Mas não, a equipe entrou solta Entrou com muita personalidade Impondo o seu jogo Fazendo marcação-pressão, às vezes, quase inteira Tá fechando muito bem o garrafão Tá ganhando o rebote Porque a grande força do Tennessee É o trabalho dentro do garrafão E a Unimep tá fechando muito bem Excelente esses 6 primeiros minutos da Unimep Olha a Vânia convertendo mais um ponto Vai a 17 a Unimep 5 pontos a vantagem brasileira nesse começo de jogo Bom lance agora da jogadora Brish Gordon 17 a Unimep 14 a Unimep E a Beverly vai entrar no time do Unimep agora Sai a Vânia Teixeira Aí a Beverly Vai descansar um pouco A Vânia Teixeira Quarta-feira começa o Mundialito Começa quarta-feira Termina domingo Quarta-feira tem Tchecoslováquia E este time do Tennessee 8 horas da noite E às 10h30 Brasil e Argentina Você de São Paulo é claro Virá ao ginásio do Iberapuera Pra ver o Mundialito Seleção brasileira se preparando Para os jogos pan-americanos Pisou na linha a jogadora americana Tônia Edwards Olha a Paula não perdeu tempo não Pra Beverly O time americano tava olhando pra cima O time americano voltava calmamente Pensando na vida Faltando 13 minutos e 20 22 a Unimep 14 a Tennessee Tá lá o rebote da jogadora Britt Gordon Zezé brigando Beverly Achou a Paula livre Solta e à vontade Olha a deixada pra Vânia Falta da Paula É, foi falta de ataque Porque ela tinha que soltar a bola dessa forma Mas sair por um dos lados Ela foi no entanto Pro choque direto E é claro que cometeu a falta de ataque Mas o que tá surpreendendo mesmo É a marcação da Unimep A vontade de agarro Porque você tem Muita vontade Você não consegue fazer um trabalho defensivo A contenta E realmente a Unimep Tá conseguindo isso Tá defendendo muito E sobretudo Com o volume nos rebotes A partir daí É claro Tem essa vantagem de pontos No placar Num grande jogo realmente Quando a Carla Magui Voltou no time da Universidade Do TNC Saindo Inclusive em termos táticos Em termos técnicos Então eles foram perdidos de surpresas O resultado é isso aí 22 a 16 Com a falta da Beverly Lá dentro Na jogadora Bridge Gordon É falta dupla Jota As duas cometeram Uma tentando Ocupar um espaço no ataque E a outra tentando defender Quer dizer Como houve aí O caso da falta dupla Ou a bola vai ser levantada Vai ser erguida No garrafão defensivo Enquanto você estava revendo aí O lance Na falta das duas jogadoras Da brasileira e da americana Claro Paula deu um tapa na bola Nádia disparou Disparou Falta da jogadora Melissa Macri 22 Unimep 16 TNC Faltando 11 158 De 17 a 21 Tem mundialito de basquete feminino Aqui no ginásio da Ibirapuera Com as participações De Brasil Argentina Coreia do Sul TNC Checosováquia Bandeirantes O canal do esporte Procure a tabela American Flex Lá está o colchão ideal Para você American Flex O colchão que renova Seu corpo Daí a Nádia E já está na quadra A down marcha Número 4 A Lourinha Que entrou no lugar Da 35 Melissa Macri Faltando 11 58 Mais um ponto Brasileiro Abrindo 7 pontos A Unimep Domingo tem Maguila No próximo domingo Maguila Contra Mike Jameson Dos Estados Unidos A partir de quarta-feira Os ingressos Vamos à venda Aqui em São Paulo Do Ibirapuera E no ginásio Do Corinthians Rouba bem a Paula Sai bem o time brasileiro Para Beverly Conseguiu Que beleza Vânia Que raça da Vânia Nádia De 3 3 de 3 E a bola brasileira O que a Unimep Precisa É segurar um pouquinho O entusiasmo Elas estão Com Os jogadores Estão com bastante raça Bastante disposição Mas estão soltando a bola A bola Às vezes Em precipitação E não estão fazendo A transição Quer dizer Não deu contra-ataque Para E ama o jogo Olha o Brasil Outra vez Olha Que beleza Da Nádia Para Beverly Sopra a falta Da jogadora Tônia Eduard E a sexta brasileira Veja que abre 12 pontos Agora A Unimep E o tempo Né